No episódio de hoje da Man on Wheels, vamos fugir um bocadinho ao que tem sido prática nos últimos episódios, que são os passeios de trotinete em grupo, e vamos montar um display e acelerador Minimotors i4 numa Dualtron City. E isso vai acontecer, claro, já a seguir ao genérico habitual da Man on Wheels. Este display i4 original da Minimotors foi encomendado no AliExpress, veio nesta caixinha, tudo muito bem acondicionado, e eu agora vou então fazer uma espécie de unboxing, embora a caixa já estivesse aberta, como veem, muito bem embalado. Ora, o que é que temos aqui primeiro? Temos o suporte para o display, no habitual metal, quase preto, isto irá substituir a mesa existente na trotinete, aqui temos o display de dimensões muito avantajadas e com muitíssimo bom aspecto, cabelagem etc, isto depois há de se montar aqui, mais ou menos neste sítio. E num outro saquinho, claro, um monte de cabos que já lavamos, o acelerador, que no i4 não tem botões. Isso significa que vai ter que haver um novo hábito de, se calhar, de mudar a mudança para o suplionasmo, não através daqui, porque o botão não existe, mas através aqui do display. Portanto, se calhar em vez de ser com a mão direita, terá que passar a ser feito com a mão esquerda. Bem, não sei, só mesmo a prática o dirá. Aqui dentro, mas não menos importante, parafusos e mais outras peças, isto é, a peça que se coloca no guiador para então prender o acelerador e mais cabos para fazer a respectiva a ligação. Que é o que vamos fazer, já a seguir, na Dualtron City. Aqui estamos nós, o nosso amigo Paulo Sousa, dizem-lá aos senhores. Oi. Já conhecem de muitas outras, muitos outros episódios da Men on Wheels e estamos também aqui com o André, que vai dizer-lá aos senhores, mas não vai aparecer-te na aula de venda. Mais a sua simpática velheira, pronto, também não vai aparecer porque não é preciso, ficamos anónimos, digamos assim, e a Dualtron City. E o que vamos fazer, foi o que eu disse há instantes, que é trocar o i3 pelo i4. E como é que consegues passar os cabos por aqui, Paulo? Consegues passar os cabos por aí? Vai ter que passar, vão ter que sair e vão ter que entrar. É mais complicado que aquela. Aquela tiras o deck todo, fazes a manobra toda, tens aquelas... Mas passam por aqui, não é? É, mas tens aquela coisa ali, não é? Aqui passam por dentro. Aqui passam pelo tubo. É muito giras todo o deck. É só tivesse aquele com isto. Ah, eu confesso que esteticamente gosto mais disto. Eu acho esta muito engraçada por causa dos... A questão das rodas. A questão das rodas, não é? A questão das rodas, não é? É, isto deve dar um enorme conforto, não é? É, confesso que em termos conforto, nunca pensava. Aquela história em que nós falámos... E um banquinho, não? Sim, sim, pode, eventualmente. A questão das rodas que nós falámos de andar, constantemente a olhar para onde é que estão os buracos. Pois, cada coisa... Mas há mesmo, anda-se na meia, anda-se na meia. É, não, isto é muito menos. Muito menos. Chega aí um bocadinho para trás, que isto está a cair aqui por este lado, pô. Não, isto já está. Então, Paulo. Hã? Então. Que passa? Não, isto é coisa, estou a perguntar. Que passa, hombre? É. Eu pensava que já tinha feito. Ui! Ainda é hora que começaste. Ainda é hora que começou, homem. Eu já fiz o unboxing disto, mas o amigo ainda não viu. Não, de todo. Estava curioso. O meu filho dizia... Isto veio muito bem, um pacotadinho. A minha filha dizia que era do tamanho de um tal... Ah, do tamanho de um? Mas não. É praticamente. É praticamente. É praticamente. Eu tenho só coisa, aqui está o grata de cabos e o acelerador. Aham. Pois que deixa de ter o visor. E aqui está a mesa que por acaso já gostava de ter visto. Se é o mesmo que era ali. Se é o suporte... Mostra aí, por favor. Pois que há dois, não é? Há dois tipos de suporte. Vamos lá ver se não há... Confusão. Acerto. Nem todas as duals que não têm o mesmo... A mesma dimensão. Essa mesa não tem a mesma direção. Pronto. Mas eu já ouvi... Este... Este... Este display na barra... Acho que eu já ouvi. Eu não vi o encaixe para isso. Eu já ouvi. O encaixe para isso não vi. Portanto, esta parte aqui vai sair... Isto chama-se mesa. Esta mesa vai sair... Sim. Esta peça volta para aí outra vez, não é? Esta peça. Esta parte. Sim, sim. Esta peça sai e entra essa e vai ficar aqui. Ok. Agora vamos ligar aqui a bateria. Tudo ok. E vamos ver se o display já mexe. Testing 1, 2, testing, som. Olha, vês. Ok. E agora acelera? Não acelera. Não acelera. Tem que ser com... Empurrando? Não está. Não estava. Agora eu não sei se nesse... Ela está a dizer que está com pouca bateria. E será que isto está programado para outra coisa? Isto não deve estar programado para nada. Melhor é melhor fazer já a conexão com o telemóvel, Paulo, que é muito mais fácil do telemóvel. Deixa-me ver aqui. Ouviste? Está bem, está bem. 7. É mesmo muito mais fácil. Está lá tudo incluindo dizer qual é. Tem que dizer qual é a trotinete, Paulo. E tens o manualzinho disso para a gente explicar como é que a gente faz as coisas? Ou tem que ser no telefone? O que é... Do... Do... Do display não vem manual nenhum. Mas o... O... Eu já vi a aplicação de... Uma vez. E aquilo não tinha assim muito que saber. Tem que se configurar. Ligar e configurar. Agora não sei como é que é. Então... Isto é por o outro? Deve ser. É... É por... Fazer ligação e configurar por um. Isto tem aqui... Eu por acaso já estive a ver... Ele não encontrou... Ele está ligado, não está? Está bem. Está aqui a City... Não, mas é preciso primeiro estabelecer conexão entre uma coisa e outra. Pronto. E agora... E aí tem que ser... É. Agora tem que se introduzir o número de série. O número de série... Que está... Está debaixo da tortinha de bola. Não se vai conseguir ver assim, Paulo. Espere aí. Talvez, talvez. 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 Agora estamos aqui com um pequeno programazito com os cabos, não é? É o normal. Saiu um cabo que era o do display do i3. E agora temos dois cabos, um do display e o outro do acelerador e o espaço é basicamente inexistente, não é? E portanto prevemos que um dos cabos passe por um dos buracos e o outro passe por outro dos buracos eventualmente, não é? É isso Paulo? É isso mesmo. Está bem. Assim ele quer. Assim ele deixa. Já devias ter cá uma guia. Eu dizes o que é e eu mando vidro ao AliExpress, que é que ele sempre que tu não sabes o que é. É uma guia. Pois eu não sei o que é isso. O cabo chegou. Ok. O primeiro. O outro não cabe aí, é isso Paulo? O outro já não passa aqui. Então vai para este lado. É mais fácil como ele vem de cima. Sim. Escusava de virem 50 cabos cá para baixo. Para onde não cabem, não é? Eles cabem, a gente sabe que cabem. Só que enfim não é fácil. Quer dizer, eu ia dizer uma coisa estranha. Não podes dizer porque está a gravar. Pois a tua mulher vai dizer. Não, não, não. Não é dessas. A tua mulher não é dessas? Não, não. Não é dessas cenas estranhas. A tua mulher não é dessas cenas estranhas? Não. Não ia dizer uma coisa dessas estranhas. A tua mulher. A tua mulher. Não. Eu não estou a perceber o que tu estás a dizer. Ainda bem. Mas acho que tu estás a entalar. Não, não estou a entalar. Que eu vou lhe mostrar isto. Não estou a entalar em lado nenhum. Pois, pois já não dá uns em casa. Eu também. Vamos sempre em casa. Agora um carro já está, não é? Já. Falta outro. Pois, falta outro. E depois tens que refazer as fichas todas, é? Tenho que refazer as fichas porque tive que cortá-las. Pois. O espaço é muito... Está assim um carro mais difícil do que o que se pensava. Ah, mas nunca é como a gente pensa que é. Isso eu já sei. Então pronto. Isso eu já sei. Não, é assim, naquelas. Não há problema porque a gente tira uma tampa, tira outra. Problema em encaixar os cabos no sítio. Olha aqui o Sr. Paulo. Já está... Um dos cabos já está. Falta... Que é o acelerador, não é assim? Já. E agora falta este do display. O do acelerador já está todo escondidinho aqui dentro, todo muito bonitinho. E agora vai-se fazer exatamente o mesmo a este. Que vem aqui do i4. Nós estamos a filmar a chegada do segundo carro. Está difícil? Está a bater no parafuso. Aham. Ele tem espaço. Não, não. Ele bate ali no parafuso. Tal parafusinho que está ali. Sim. Estás perto do fim, não é Paulo? Sim. A gente só está a falar por falar. Tu só estás a fazer isso só pretendo que teres, não é? É. Caso não teres nada, já estava feito. Só porque eu gosto mesmo. Exatamente. É agora. Ligou. 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 O botão A. Ok. Está tudo. Olha, olha, olha. Que lindo. Está a liginha aqui. Ok. Tem as liginhas embaixo. Ficha. Ficha. Piscas. Tem a piscinha atrás. Boa. E funciona. Puxar aqui e mandar as coisas embora que eles já estão forte de estar aqui atrás. Nós já devem ter. Já estão fortes de nos aturar. Tem coisa também interessante, mas também só para ler de manhãs, não é? Pois. Só para ler de manhãs, não é? Ou sempre lê-nos um livro. Mas é assim o negócio. Olha, parece que deixa eles fazer isso. Talvez estou a ler um livro. Livros não te faltam, não é? Só que vieram. Vocês escolhem um colega. Qual é que querem que eu leia? Esta é a parte chata, porque os cabos querem que eles vir para fora, não é? Estão lá mais do que estavam. Estão lá mais do que estavam. Estão lá mais do que estavam. E grossos, não é? Agora tem dois a mais. Um deles tem o dobro do tamanho do outro. O dobro da espessura do outro. E vai lá que não tem um alarme. Ainda ainda havia espaço para o alarme. Não havia, mas não. Já não havia, não? Talvez ali, ou estou aqui dentro. Ah, aí dentro é capaz de dar. Aqui dentro, por baixo. Onde é que passavas o cabo? Tem que passar por aqui. Passar por aqui. Ah, tem que passar por aqui. É que por baixo da pega aqui da... Sim, sim. Já vi, já vi, já vi. Aqui deste canto. Essa escadalha não está no sítio, porque ele tem aqui um encasso dito. Deixas-te ir para alguém ver. Foi a anilha. E agora aqui a outra. Só preciso mais aí. As anilhas. Mas essas são grossas, é isso? Esta é a folha que aqui tem. Ainda não, mas está quase. Ficou bom? Ficou. Fixo. Tem que ter um travãozito. Tem que ter um travãozito, mas senão se pendurar alguma coisa depois... Muito bonito o display. Muito bonito mesmo, muita informação. E isto aqui também é bonito. Assim iluminado. Pronto, está feito. Não foi fácil, mas nunca as coisas que são fáceis se mantém. É o que eu ia dizer. Olha, mas mostra ali que está o ABS ligado. Sim, sim. Pronto, está bem. Mostra o ABS, mas não mostra o ECO. Não, o ABS mostra porque é feito pela configuração do... Isto tem as pistas lá atrás, certo? E o ECO devia ser este. E não devia ser não. É este, o ECO. Não mostra nada. Não é? Uma pessoa com luvas. Não consegue ter a sensibilidade para ver isto. Ok, está. Verdade, cara. Já me aconteceu... Espera lá, isto está aqui qualquer coisa. Está em ECO, não é? Está aí. Está em ECO. Ah, mas ainda agora andava tão bem a passar aqui. Está aqui. Está aqui. Está normal, pá. Essas gentes devem estar lá vendo a parte. Todos sabem. Essas gentes devem estar lá vendo a parte. Não sei se consigo encontrar. Eu continuo a ver. Eu continuo a ver ali porque como ela é... O motor é parecido com isto. O motor é parecido com isto. E os parafusos estão lá. E esta gente também sai fora. Lógicamente a gente também é que lhe dá a parte. Ah, isto é muito bom. Eu estou aqui a pensar numa coisa. Investimento, não é? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!